Um dia como estagiária de mídias sociais do Mulheres. A gente chega, liga o computador e vai resolvendo algumas pendências antes do ao vivo. Alguns minutos antes do programa começar, a gente sobe até o estúdio para realizar as primeiras fotos do dia. Como por exemplo das culinárias doce e salgada, dos nossos convidados e é claro das nossas queridas apresentadoras. E a gente aproveita para fazer uns conteudinhos divertidos também. Mas também durante o programa a gente está sempre de olho nos comentários e edita os vídeos para as redes. E durante o programa a gente às vezes aproveita para gravar alguns conteúdos especiais, como por exemplo nesse dia foi com o querido Silvio Rezende. Terminando o conteúdo com o Silvio e ao final do programa chega a hora do nosso sagrado intervalo. Esse dia a gente foi passear e tomar um cafezinho no shopping. Chegando no final do dia a gente aproveita para alinhar os conteúdos, conversar com os nossos convidados e é óbvio também dar boas risadas. E então chega a nossa hora de ir embora. Você imaginava que era assim?